Música Juntos com as emoções da Copa do Brasil Vem o Coutinho, Paulo Henrique Ela ainda cai perigosamente dentro da área do Vasco Tá por ali tentando usar o corpo do Felipe Coutinho De passagem Uma Rodrigues, deixadinha de calcanhar, um, dois Para exercer essa marcação Roubada do Puma dentro do campo de ataque do Vasco Passeia um pouco com a bola o Felipe Coutinho Se mexe o Vasco, o torcedor vascaíno sente que o momento é legal O Moura, o Hulk fica no chão A arbitragem entendeu que a chegada foi legal, sem falta A habilidade, a categoria do Felipe Coutinho Para puxar, depois Ele tá cara a cara com o Gustavo Scarpa Chama de novo por dentro o Felipe Coutinho Vasco vai tirando o jogo de um lado para o outro Trouxe para dentro, pé direito para ajeitar Felipe Coutinho, limpou, abriu espaço, bateu, cruzado Gol O Coutinho É do Vasco De volta depois de 14 Futebol, essa noite aqui o Vasco Está aberto o placar na Arena MRV Coutinho Ainda mais temperada a semifinal da Copa do Brasil Jogo parado, falta no Coutinho É o segundo gol de Felipe Coutinho Havia marcado contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro Felipe Coutinho Subiu a marcação Emerson Rodrigues Manda fatiada para o outro lado Ainda pode dar certo com o Felipe Coutinho Corre por dentro o Berrete Scarpa Tentativa de uma jogada ensaiada na cobrança de falta Não deu certo Recuperação O técnico trabalha durante a semana Para exatamente acontecer no campo O Arana não vinha participando muito do jogo Vai lá, vai lá, Paulo Porque veio o Vasco Acelerou Parou o Atlético E o Arana por dentro Exatamente para esse tipo de jogo Ficando Assumiu como interino E ficou Felipe Coutinho Lianco se estica Foi no terceiro andar Para afastar de cabeça Pega a sobra O time do Vasco Acelera Felipe Coutinho Piton Paulinho tocou Já passava da linha da bola O Arana É a reta final do primeiro Com o Paulo Henrique Que se manda para deixar no Felipe Coutinho Coutinho e campo aberto Emerson Rodrigues Deixando o Paulinho O Vasco vai para a recuperação Felipe Coutinho foi puxado E aí Felipe Coutinho Jogador mais procurado Pelo time do Vasco Ele bota para correr O Puma Rodrigues Corre bastante O Paulinho Então quem conseguir espaços Nesse segundo tempo Tende a levar melhor no jogo Felipe Coutinho Chama a jogada Antes semifinal Copa do Brasil Escorou Felipe Coutinho Hugo Moura Coutinho Para o Argentino Esforça Felipe Coutinho Já domina Girando Verrete Está caprichando o cruzamento Ela ficou perdida Vem o Emerson Felipe Coutinho Limpou para o pé direito Está deixadinho Esforça colocado Coutinho ameaçou o chute Deixou rolando Mansinha A chance de carregar um pouco mais Felipe Coutinho Se apresenta para receber Aí a bola Com o Puma Rodrigues Felipe Coutinho Entregou de presente Em Vargas Tem a experiência de Vargas A partir de agora O galo Felipe Coutinho Cheio de apetite A bola foi chutada Como mandante O jogo de Copa do Brasil Aí o Felipe Coutinho A deixadinha de letra A palo cruza com equipes cariocas Na história da Copa do Brasil Conseguiu apenas Quatro vezes Avançar Enfrentando Para dentro da área Estava por ali Para jogar como zagueiro O Paulinho Aí Coutinho Ela acabou É e agora O Felipe Coutinho Mancando um pouquinho Fazendo cara de dor Vai deixar o gramado Da Arena MRV Ó Numa imagem recuperada O Coutinho mancando O lance ali distante A mão Na parte de trás da coxa Na posterior Da coxa direita Não perde nada Nenhum detalhe É isso aí É isso aí É isso aí